E enquanto eles levam a Nossa Senhora para vocês aí, vamos cantando o hino de Medjugorje recebendo a bênção dessa mãezinha linda que veio de lá da sua terra eleita para abençoar todos nós e este seu santuário que é sua casa, sua terra de eleição também. Senhora da Paz, querida, acolhei no vosso corpo Vossos filhos que na vida vão pecar e sofrem tanto Salve Mãe Imaculada Seja a nossa paz na vida Sois filha de Deus amada Vossos vossos, Mãe querida Salve Mãe Imaculada Seja a nossa paz na vida Sois filha de Deus amada Nós os vossos, Mãe querida Nossa oferta sejam flores Pede a muito prometida O nome é por nós, pecadores Cristo seja a nossa vida Salve Mãe Imaculada Pelo amor que em vós sentimos Rogai por nós, ó Maria Salve Mãe Imaculada Salve Mãe Imaculada Seja a nossa paz na vida Sois filha de Deus amada Nós os vossos, Mãe querida Salve Mãe Imaculada Salve Mãe Imaculada Seja a nossa paz na vida Salve Mãe Imaculada Sois filha de Deus amada Nós os vossos, Mãe querida Viva a rainha da paz de Medjugorje Viva a nossa amada, querida Gospa Viva a nossa mãezinha do céu Viva a nossa mãe que há 39 anos nos dá suas mensagens de amor em Medjugorje Viva a nossa mãe Santíssima que há 39 anos nos ama, nos salva em Medjugorje Viva o povo Medjugorjano, aquela gente de boa vontade Viva o povo Medjugorjano, povo humildíssimo, humilíssimo, almas pequeníssimas de Nossa Senhora Viva o povo Medjugorjano, dócil a nossa mãe Santíssima Viva o povo de Medjugorje, exemplo, de amor e obediência a nossa mãe Viva a nossa mãe Viva a Senhora de Medjugorje Viva o povo Medjugorjano Viva o povo Medjugorje, exemplo, de amor e obediência a nossa mãe